Deve ter um cara aqui da frente. Peguei um, peguei. Paseada, vou fazer a marcação pra vocês do prédio que está aqui, ó. Peguei um lá, mas eu acho que ainda tem mais. Peguei um lá. Tem inimigo nesse prédio e você se perde. Ah, eu tomei ele, Zara. Não sei da onde. Dá pra me reviver e agachar então. Esse é o Seu do Sul, SW. Vem agachado, vem agachado. Ô Leader, pede pra galera do Squad 5 correr pra aquele e-mail ali onde tá rápido. Eu marquei, botei uma bomba no rádio e os caras vão parar de nascer. Aí vai dar pra eles entrarem lá e matar a galera. Que é onde tá os morteiros. O Squad 5. Aí ó, a rádio deles já era. Pode vir esse rádio lá pra derrubar. A galera do Squad 5. Tem uma bomba aqui né, pra limpar essas árvores. Tem um inimigo embaixo do lado do prédio, Zara. A gente tá aí pra eles se assustarem e recuarem. Eles falaram que tem um tanque lá com eles, Zara, ele marcando. Então não vai dar pra eles enxergar de lado. Tô ligado, só vai entrar lá dentro. Porque senão os caras vão cavar o rádio de volta. Eu derrubei o rádio. Só tô ouvindo o tanque. Mas ele levando os dois lados que ele tá indo, ele cai na minha mina. Vamos ver se ele tá aí pra cima. pra ele Golf. É moleque, nossa! Quem fica aqui embaixo? Bora lá nesse prédio. A gente bebeu hoje. A gente bebeu agora, eu errei tudo. Os caras tá reviveu todo mundo lá dentro. Mano aí é foda. Oh, derrubaram a nossa rápida aí agora Não, relaxa, relaxa aí, não há 10 Tem 57 aqui, viu, cara Não tem que ir em inimigo aqui, Elisado Tem que ir em meio da rua Acho que o tanque vai emboscar ele, tá logo aqui em cima Se alguém conseguir marcar ele pra mim Eles não caram E a galera, a galera tá com a água Ele foi embora, passou o resto O tanque deles já tá na merda Acredito eu que eles não tem mais muito ticket não Então é questão de tempo se a gente manter aqui E como é que tá aí, a gente precisa do suporte aqui atrás Eu tô tentando atirar no cara daqui em cima Tem um cabelo bem escondido ali, velho Onde mais ou menos, pra que direção? Peraí, ele tá marcando Eu acho que na verdade o outro squad pegou lá em cima Tô tomando tiro do N.E. aí, Elisado Tô tomando tiro do N.E. aí, Elisado Tô tomando tiro do N.E. Tô tentando deixar ele Tem que estar na minha posição Em cima das pedras Segura o meu parceiro, segura Tô no prédio, tô no prédio Conseguiu ver da onde você tomou exatamente? É, Elisado E aí, tem que vir aqui nessa janela também, cara Esses caras tão muito bem escondidos Aham Bom, ele bem escondido, Elisado Nem com binóculos eu consigo achar os caras O que forra? É isso aí, porra É isso aí, porra